É isso aí pessoal, bom dia! São Vicente, este bairro aqui, nesta região tem até um canal, né? É, que seja a Vila São Jorge em São Vicente, temos esses morros e olha só, antigamente não havia casas aqui, nem ideia de casas, era uma área bem sem urbanismo, por quê? Porque havia umas pedreiras e eu lembro, quando eu era pequeno, devia até aqui, que eu tinha parentes, e eu lembro da hora que estourava a pedreira, era uma hora, havia uma sirene e começavam as explosões, obviamente, você vê, hoje em dia, isso já faz muitos anos, né? E hoje em dia nós temos casas aqui, onde até então jamais seria possível, né? Porque havia as pedreiras e as rochas podiam voar, havia campinho de futebol, é, são memórias que passam, mas a marca na montanha ali, no morro, da montanha devastada, né? Porque as pedras foram retiradas, continua. É isso aí, e aqui estamos na divisa Santos-São Vicente, nós estamos em São Vicente, atravessando esse semáforo, nós vamos para Santos, pronto, bem-vindo a Santos. E esse aqui é o conjunto dos estivadores, conjunto habitacional, que foi destinado inicialmente para os estivadores, e que puderam ganhar nosso financiamento, ter financiamento. É isso aí, pessoal, e olha, por aqui vai haver o túnel, o túnel vai sair por aqui, o túnel que vai atravessar o morro em direção à zona leste de Santos. Onde será que vai aparecer esse túnel, né? Não sei, pode aparecer aqui em algum lugar aqui. E finalmente, para terminar, esta árvore, repare, ela está bem no meio da rua. Será que essas duas árvores, tem uma grande e uma pequena, será que essas árvores existiam antes do conjunto e foram mantidas, não foram derrubadas, e criaram a pracinha, ou elas foram plantadas depois? Aí, não sei. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.